Nós recebemos vários questionamentos a respeito da obra do Centro de Eventos. Só para ter uma ideia do atraso dessa obra, em 2018 foi publicada uma notícia informando que estaria na reta final. Mas como podemos ver, não aconteceu. Por isso, nós procuramos novamente a assessoria para ter esclarecimentos sobre a entrega finalmente do Centro de Eventos. Em nota, a Prefeitura disse que a obra foi iniciada em 2008 e recebeu até agora 11 milhões de reais do Ministério do Turismo. A obra se arrasta devido a atrasos na liberação de recursos federais e problemas com empreiteiras, que resultaram em longas paralisações. Em outubro de 2018, o município deu ordem de serviço para a quarta e última etapa, com investimento de quase 1 milhão de reais para finalizar o hall de entrada, com piso em granito, forro em ACM, climatização, iluminação e recepção. Devido aos atrasos recentes, o município adotou medidas administrativas legais, faça empresa e prepara uma nova licitação com os serviços de reforma e as obras finais em fase de projeto. Outra obra necessária, já licitada, é a atualização do sistema de prevenção de incêndios. Devido a mudanças recentes na legislação, o centro de eventos tem um galpão de 4.500 metros quadrados e o espaço externo será estruturado para abrigar exposições de grandes equipamentos. A estrutura conta ainda com moderno anfiteatro, amplo estacionamento e acesso facilitado pela PR-323, além de cozinha, banheiros e auditório. Eles finalizam a nota dizendo que essa é uma das 17 obras inacabadas de gestões anteriores, que a prefeitura conseguiu destravar a partir de 2017 e agora encontra em fase de finalização. Tatu, em 2018 estava em fase de finalização e agora em 2021, maio de 2021, está em fase de finalização. Então, vocês ouviram aí todos os esclarecimentos da prefeitura através da assessoria e eles não deram uma previsão de entrega dessa obra, mas informaram que está em fase de finalização. Só para esclarecer aí as dúvidas dos moradores que mandaram os questionamentos. Tatu. Tchau. 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 Tchau.